Sofri dois graves acidentes na minha vida. No primeiro, fui atingida por um bonde. Fui atravessada por uma barra de ferro da mesma forma que uma espada rasa a carne de um touro. Fiquei ensanguentada, nua e coberta de ouro. O segundo acidente é Diego. Diego, ninguém sabe o quanto é difícil viver com este senhor. Diego e os filhos que não tive. Nós unimos a fome com a vontade de comer. Eu me canso de lhe orar e no ar descer. E já não sei se maldecirte ou por ti que salvo. Eu tenho medo de procurá-te e de encontrá-te. Donde me aseguran meus amigos que te vas. Eu tenho momentos em que eu queria melhor arrancar-me. E arrancar-me e a os clavos de minha pena. Mas meus olhos se morrem sem olhar-me sem olhar-me. Eu tenho muitos olhos e meus olhos. E meu carinho com a aurora te vuelve a esperar. E agarrar-me por tua porta. 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 Amor a interpreta-me por tua porta. Casava-me por tua porta. угol, mara-me por tua alguém e para mobile. E agarrar-me por tua porta. Amém. Amém.